Eita, gente, o Ítalo acordou e fez aquele belo cuscuz pra turma toda e veja só, hein, ele já barrou a entrada de todos os meninos que foram pra festa e ainda não foram pra casa. E ele disse que já era pra ter ido, viu, gente? É babado. E o Ítalo vai viajar pra Fortaleza, vai levar a Camilinha, eu acho que vai levar a Cat e o Té, e disse que não vai levar a Renatinha. E ela já está arrumando a mala dela, hein, gente? É babado. O Ítalo também postou o vídeo dele de antigamente, como ele vivia e tudo mais. Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário, hein, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora se levantar, tomar um banho? Tá cedo. Cedo aonde, Renata? Tá cedo. Cedo aonde, Renata? Está cedo. Cedo aonde, Renata? Está cedo, querido. Bora se levantar, viu? Vamos tomar um emédio, tomar um banho, né? Vamos refazer uma merenda bem gostosa. Merenda? Fazer um bolinho de caco. E um cuscuzinho. De novo, mamãe, cuscuzinho, mas não está na moralidade. Não está na moralidade? Não quer comer cuscuz, por quê? Todo dia cuscuz. Cuscuz é forte, minha linda. Não. Cuscuz é a vida. Faça um bolinho de caco pra nós tomar café. Fazer bolinho de caco e cuscuz. Não, está abusando o cuscuz. Moço, não libera ninguém subir hoje, não, viu? É, só assar a piatão. Viu? Pronto, não libera mais ninguém, não. Em nome de Jesus, que eles acabam com a minha feira. Não, eles já vão estar assistindo histórias que eu estou gravando, ligando para o senhor. Aí eles já vão saber o babado. Para eles não acharem que é brincadeira, entendeu? Aí quando eles veem que é real, aí eles voltam. Viu? Só libera assar a piatão. Cheiro. É, para não acontecer a mesma tragédia de ontem. Porque aí não tem feira que aguenta. Medinho? Essa hora. Bora, meu amor, cuide. Deixa eu trabalhar a mamãe. Agora se levantando para escovar o jeito e tomar o banho. Agora não. Agora sim. Ou depois da merenda? Depois da merenda. Vai esperar a sapa chegar? Esperar a sapa e a atão chegar, vai dar o banho? 15 dias. Vamos, 15 dias? Aham. É esperar a sapa e a cã. Atão, que cão, Renata? Mulher, vai parecer assim, viu, Renata? Espera a sapa e a cã, não é o nome dela? Não. Sapa e tão. Ah, sapa e a tão, isso. Deixa de ser assim, Renata. A sapa e a sapatão. Aí tu vai ficar deitada, não vai ajudar a mamãe a fazer a comida, não. Meu amor, a sapia e a tão, ela vai limpar quando ela chegar aqui. Para de brigar com tuas tias, Renata. Eu brigo na hora que eu quiser, assim, mas a mamãe se meta. Oh, coitada. Esse vagabundo tá tipo lá fazendo os cachos. Faz o que esse menino de casa? Faz nada. Pois é, eu já vou viajar hoje. Eu e ela. Ah, você não é ali porque ali, pô, foi ela. Eu e ela. Oh, Renata, eu tenho medo, Renata. Você não tem provas e aquela vagabunda... Ei, que é isso? Eu arrumei. A sala não foi porra nenhuma. Eita, mulher. E você fez o quê? Arrumi a casa com as crianças. Supervisou, não foi? Mandei essa vagabunda. Tá bom. Fiz que ela limpeza. Tá bom. Ei, tá bom, meu amorzinho. Que é isso? Vamos resolver já já, viu? E eu tomo rendimento da senhora, pois venha. É assim que se resolve as coisas não, viu? Paz e amor. Tá bom, paz e amor. Vamos ali pegar aquela vista e vamos pedir paz e amor. Bora lá. Bora lá. Essa vista que Deus abençoou. Olha que vista linda, que Deus abençoou. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Olha que vista linda. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Por tudo, Deus. Por tudo, Deus. Fala com os cachorros. Olha, é chique, tem cachorro chique. Olha, é cachorro chique. Fala com eles. Olha, linda. Fala com a outra. Com a sua filha. É um filho, Renata. Essa outra mulher. Eu vim falar pra vocês. Me abriu um pouquinho, né? Por algumas crises que eu tô tendo. E caso eu sumo daqui. Bom dia, minha gente. Bom dia. Um ótimo domingo pra vocês. Um domingo cheio de paz, harmonia, coisa boa. Que vocês, né? Hoje, porque todo mundo acha que segunda-feira é o primeiro dia da semana. Mas hoje é o dia de guardar as energias. Por que eu postei esses vídeos pra vocês? Porque nem sempre. Foi essa vista aqui, não, ó. Nem sempre era essa vista aqui. Essa piscina, esse close. Nossa, aqui fechando outro ano. Não grude, não grude. Mas nem sempre foi assim, não, minha gente. E eu mostro pra vocês a vida que eu tenho hoje. Pra vocês, tá, que nada é impossível. Até quando eu achei impossível pra mim. Quando botou Deus na minha vida, tudo ficou possível. E isso aí foi uns anos atrás que eu nem tinha nem esperança na minha vida. Tava vendo o que eu tô vivendo hoje. Mas quando a gente coloca Deus na nossa vida, as coisas acontecem. As coisas vão se encaminhando. E quem ri de você hoje, quem faz de abosta de você hoje, quem tenta colocar a perna pra você cair, quem faz de tudo pra você não conseguir chegar lá, são as mesmas pessoas que vão te aplaudir e parabenizar hoje. Você vai lembrar dessas pessoas. Você vai olhar, dá vontade de você esculhambar, mas você vai respirar. Você vai fingir que não conhece elas, porque não dá na pena. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país, João Pessoa. Bom dia! Bom dia, minha gente. Que vocês tenham um dia maravilhoso, repleto de paz, harmonia. Vem cá, Renata. Diga assim, gente, bondeia. Gente, bondeia. Bondeia cheia de luz. Bondeia cheia de luz. Cheia de paz. Cheia de paz. E não fique igual a Renata no lugar da carregada hoje. Eu sou carregada não, minha filha. Eu sou de um bondeia de luz. É um bondeia de luz? Bondeia de luz! Agora, essa hora, e sem previsão de se levantar, bora acordar, bora, pra cuspir. Bora acordar, pra cuspir. Que mulher? Eu caquei na roupa. Chega de merda. Eu quero um sorte. Eu caquei na roupa. Foi que eu perco ela ontem. Eu acordei agora no sul, João. Merda. Aqui não foi merda, é? Merda! Isso nem é hora de merendar, não, é, minha gente? Não é a gente ter esse cronograma assim. Tem dia que a gente quer já acordar juntando, mas tem dia que a gente acorda na hora do almoço, perto da janta, já querendo merendar. Então vamos comer uma merendãozinha hoje. Aí eu vou começar fazendo cuscuz e depois eu vou fazendo a massa do bolo de caco. Pera aí, não cair a saia. Vamos olhar a massa do cuscuz aqui, meu cunso. Quem vai querer cuscuz tanto? Eu! Vamos fazer um e-mail. Você vai querer o quê? Cuscuz. 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 Tá frouxinha, né? Eu senti escorrendo a minha perna. Sabe o que é? A calça tava frega daqui. Amiga, tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Foi azar, foi azar. Tem quantos anos? 29. Sem nenhuma prega, minha filha. Não consegue mais nem controlar. Que foi isso, hein? Foi azar. Bicha, eu fiquei de pão. Tá aqui, Rádio, bebê. Acheco louco. Acheco louco? Hoje é muito feliz que as suas bostas não estão. Tá no Estâmbulo. Gente, já tô aqui, ó. Dourando a linguiça. E você hoje, eu vou dizendo, você vai fazendo bolo. Aí você vai abrir seis ovos. Misturar com três colheres de manteiga grande. Vai botar três xícaras de açúcar. Aqui. E vai mexer. Aí quando você mexer, eu digo o resto. Seis ovos, viu? Tem um pote, não? Tem, né, meu amor? Que só tem essa panela mesmo. E o ratão aqui nos preparar piso com os cursos. Um pote. É bom botar no ovo em outro canto, porque se tiver um estragado, perder os ovos, tudo inho. Dois. Não vai ter nenhum. Vamos lá. Vamos ver se tem um estragado. Se eu tenho sorte. Aí se ver, você vai perder o ovo. Não vai, porque todos os ovos têm energia boa. Ah, eu entendi. Três. Ó. Quatro. Entendi o ovo, né? Muito. Cinco. 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 Isso se chama energia boa. Entendi. Enfranja bonita. Vai. E agora? Bota... Cadê a mão? Vou colocar a tomata aqui, minha gente. Agora, ó. Que já atorrou um pouquinho, ó. Calabresa. Vou escutar quase no ponto. Vou botar o café no fundo. Ó. Que delícia aqui. Então, uma, duas, uma, três e um pouquinho de outro. Ó, que delícia. Chega no cuscuz. Tá sentindo? Chega de dar, hein, meu povo? É só mexer, misturar tudo bem direitinho aí e deixar no ponto. Quando estiver no ponto, eu liguei a você. Gente, eu desliguei o cuscuz. Vou colocar aqui o café água, o café no fogo agora. E vou jogar uns ovinho aqui dentro pra deixar isso aqui forte. Aí vai torrar tudo aqui dentro. Depois, só joga o cuscuz aqui dentro. Vou botar um sazãozinho. Já era. Deixa eu botar os ovos aqui. Eu já venho mostrar pra vocês como é que fica. Gente, eu coloquei os ovos aqui, ó. De dois sazãozinho de massa. Aí quando aqui estiver no ponto, eu só boto o cuscuz aqui dentro, ó. Já tá pronto. Ele tá ali, ó. Aqui a porra vai colocar a massa e o leite. Também já tá pronto o bolinho de caca. Coloquei o cuscuz aqui, minha gente. Coloquei uma manteigazinha pra derreter no cuscuz, ó. Ó, que delícia. Ó. Agora é só misturar tudo aqui agora. E a farofa de cuscuz tá pronta. Agora eu vou colocar a água do café no fogo. Vai fazendo café. A estátua do que a farofa. Olha que delícia. Ih! Hum! A gente não pode fazer café, não. Tem que ir antes, Chico. Eu quero café. Eu quero café. Eu quero café. Eu quero café. Café, né? Olha que delícia. Nem cuscuz. Coloca aí um escopinho de massa. Aí depois você coloca uns três de leite, quatro de leite. Já era. É gostoso esse bolo, é. Mas pra fazer, a pessoa se queima um pouquinho. É babado. A farofa é pronta. Café tá quase pronto. Aí eu vou partir pro bolo. Aqui já como cuscuz, já vai comendo. E quem quer o bolo também espera. E eu quero um café. Fazer, tá fazendo. Um, dois, três e... Vai na fila. Olha o ponte. Que aqui só tem. O que tá com ponte. Acorda, 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 acorda. Ih! Pega os pratos, vamos fazendo ali. Porque a mamãe tá ocupada aqui ainda. A mamãe leva já o café. O bolo aqui tá quase ficando no pão. O que foi? A gente foi pra fila. Essa é a ideia. Quando todo mundo vai pegar o prato, nós teremos a razão pra fila. Péssimo. Todo mundo vai pegar o prato. É, ia ter fila hoje, mas tô aqui na cozinha ainda. Não, vamos queimar tudo. Não, mas você tem primeiro. Você não faz fila, né? Não, mas deixa de mudar. Já recomendo alguns coisas. Pronto, minha gente. O cafezinho. Eita. Ela tá pronta. Calma que eu vou levar pra lá. Então, toca. Então, toca a vida. Quem me lavou isso desse jeito, hein? Você pode dar de barma, né? É, barma, daqui. Quando eu me estresse, tu sou, tu tá, né? Olha, que massa bello. Como? Já pode dar tua massa, né? Debre, não digo que nem sei que eu vou levar pra lá, né? cafézinho pronto todo mundo com seus cursos em um prato que isso aqui na minha terra chama fartura eu digo farsa diz o que? Dura! Por que tu não fez Renata fartura? Pra vir me aceitar de novo Por que tu não fez o fartura? Vou fazer Eu digo fartura diz o que? Dura! Pronto É bom fazer na hora com todo mundo que você trata da família, tá ouvindo minha comadre Tô patroa Viu? Deus tá me tirando de tempo Agora eu vou fazer o bolinho, gente Ele vira a massa Olha que massa bonita Olha eu Eu vou começar a fritar os bolinhos agora Eu tenho agora minhas pernas, todo mundo aqui sentado Renata arrumando a bolsa, tu não sabe nem se tu vai viajar Não sei se não, mas só diz que é minha Tu nem sabe se vai viajar, eu tava fazendo mala Ela mandei? Tu tá montando a mala com ela, que eu vi aqui Vem cá Vem cá Vem aqui Renata Ok, melhor ainda Eu fiz o que agora? Me explique Tu tá arrumando a bolsa pra ir pra onde? Vai na senhora, pra Fortaleza Caça mó de macho bonito Quer dizer que não vai levar a sua filha Por que tu quer ir pra sua filha? Porque eu quero ir pra divertir, conhecer os machos ricos É tão bonita É, macho milionário Meu nome? Macho milionário As crianças fiquem em casa, só eu e a senhora Ah Deixa essas coisas feias em casa Escuta Eu não sei se eu vou levar tudo ou não Vai levar assim, sabe por que você vai levar? Porque eu sou sua caçulho Ficar em casa Mamãe vai fazer uma viagem de negócios Mas eu vou Negócio sou eu E eu posso me meter no meio, tá bom? Tá folgada, viu? Não sou folgada Sou saigada Sou saborosa E é, né? É Mamãe vem logo Vem logo nada Não deixa a senhora nunca Deixa o mesmo Fica com titia, minha menina Não, nem titia nem titão Nem tique-nique Tu fica com a sap e com a tão Deus me livre Pra mim ser buchuda mais tarde E elas vão te engravidar, é? Eu me engravidar, mas eu não quero ficar Ah, entendi Eu vou também, ponto final Eu não saio de seus pés nunca Mamãe vai em Fortaleza Eu não quero saber, viu? Pra levar eu em ponto final Meu amor, tem coisa que não dá pra levar Por que não dá pra levar, minha esposa? Mamãe vai resolver as coisas que são de negócios Negócios sou eu Já falei Tu é negócios? Claro que são negócios Tu é mulher de negócios, então Sou mulher de negócios Ah, agora entendo Agora entendo Mas não dá certo não, viu? Mas eu vou, viu? Não tem como, amor Não tem como o quê? Por que não? Porque mamãe não viu o hotel Que debatou o mundo Mas eu não quero saber de hotel Durma pé no chão Mas tu quer ir? Vou, meu amor Já tô lá pronta e vinte De jeito nenhum Por que não eu vou? Por que mamãe tem umas coisas pra resolver? Eu não quero saber de coisa Que vai só eu e pronto o final Que isto? Meu amor, que vai só eu Minha mala já tá arrumada mais de hora Se eu levar, tu tem que levar a tua tia A minha tia pode ir Mão macho dela não Só a sapa, vai ficar sem a tão Só a sapa Se mamãe tivesse bem com muito tempo A mamãe levava só você Mamãe cuidava de você Não, senhora Eu vou também Mas se mamãe levar Você tem que levar a marrota E se levar ela tem que levar o marido dela Não, vai só ela só É trem Deixa eu ver Vai a sapa e a cama, né? A tão, Renata A sapa e a tão Ah, pode ir, pode Mas mamãe não conseguiu o quarto Tá todo mundo não Mas eu vou, meu amor E cale sua boquinha Porque vai só eu Não é desse jeito não Não é desse jeito de arrumir minha mala E ponto final Aí desfaz a mala, filha Mas não vou fazer Então é desfazer Desfazer nada Pode tirar o cavalo da chuva Estou pronta para ir Meu Deus Meu Deus Pode rezar por Deus Mas eu vou Mulher, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não saio do seu pai, não Pelo amor de Deus, Renata Eu vou e pronto, mulher Desde a perra e se preocupar Pode levar eu sim, querida Eu sou a da frente Esse é o sandália Leva, né? Leva que talvez eu use Ah Como é a conversa? Eu não posso usar não Eu não posso usar não Não, senhora, compre Eu não posso usar não, é? Não, pode não Coitado, vou ver Vou pedir minha escola também, viu? Ah, você pode fazer maquiagem? Ahahahah